Vamos votar o projeto na generalidade, o projeto de lei nº 291-12 do PCP, que aprova a lei quadra da ação social escolar no ensino superior e define os apoios específicos aos estudantes. Votos contra, abstenções. O projeto de lei foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP, do BE e do PEV.